Música Todos os anos elas cumprem uma jornada de 4.500 quilômetros pelas águas do Atlântico. Durante o verão na Antártica, comem e engordam. E depois enfrentam sete meses de jejum na costa brasileira. As que acasalaram no ano anterior vêm para cá ter o filhote, amamentar esse filhote. E as que não tem filhote vêm para cá para se acasalar. E aí no período que elas estão aqui no Brasil, o normal seria não se alimentar e só utilizar aquela camada de gordura, que é uma reserva de energia que ela tem, para se manter nesse período. Mas esse ano o comportamento mudou. As jubartes chegaram com fome e foram vistas comendo no Brasil. Essa foi gravada em Ilha Bela, litoral norte paulista. A baleia abre a boca e engole um cardume inteiro de peixes. E elas estão comendo porque elas não encontraram comida suficiente na área de alimentação. Na Antártica, a comida preferida das baleias é o crio, um crustáceo parecido com o camarão. Aparentemente, efeitos do aquecimento global, das mudanças climáticas que estão afetando o planeta, estão afetando a produção de crio. Já tem alguns estudos mostrando isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma população de jubartes que está crescendo. Se não tem crio, ela vai tentar capturar um peixe, vai tentar capturar um camarão. Ela vai buscar outras fontes de alimento. E nessa busca por comida, as baleias correm mais riscos. Como elas estavam buscando alimento, elas foram atrás de peixe, de camarão, com as asas, que é justamente onde os pescadores estão também buscando o sustento deles. Então, isso daí levou a ter um conflito maior de baleias e equipamento de pesca esse ano. A gente teve pelo menos 57 casos de baleias que ficaram enroscadas em equipamento de pesca e pelo menos 29 dessas aí acabavam morrendo. 212 jubartes encalharam nas praias brasileiras esse ano. Nenhuma sobreviveu. É um recorde. Antes, o maior número de encalhes havia sido em 2017, 122. Você vai ter casos de baleias que morreram porque estavam magras, de desnutrição. Você vai ter casos de baleia que morreu porque estava magra, veio atrás de comida e se enroscou no equipamento de pesca e se acogou. Provavelmente deve ter casos também de baleia que, por estar magra, acaba pegando doença e aí morre em função da doença. O projeto Baleia Jubartes monitora a espécie no Brasil desde 1978 e também registrou menos filhotes em 2021. A taxa de natalidade caiu de 18% para 11% do ano passado para cá. Muitas jubartes talvez que estivessem gestando o que deveriam ter vindo para cá para ter o filhote devem ter perdido esses filhotes, não ter completado essa gestação e aí, consequentemente, vieram para cá só para reproduzir. O banco dos abróleos entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo é o berçário das jubartes e também uma importante rota de navios para o transporte de celulose. A gente sabe que existe um risco de colisão entre uma embarcação marítima e uma baleia, por exemplo. Então, para que a gente possa evitar que esses riscos aconteçam e eles nunca aconteceram, nós instalamos várias barreiras. Uma das principais barreiras foi a escolha da rota. A gente escolheu uma rota que seria a rota com menor concentração de baleias possíveis. Uma segunda barreira que a gente colocou foram pesquisadores embarcados do Instituto Baleias de Barte nas embarcações. Esse ano, as embarcações também foram equipadas com câmeras térmicas para o monitoramento noturno. Essa câmera é acoplada a um software, que é um programa de inteligência artificial. Cada vez que a gente alimenta o programa, ele se torna mais inteligente e consegue diferenciar o que é uma baleia do que é uma embarcação. E aí, soam alarmes sonoros diferenciados. Ela permite que você, com uma antecipação de dois quilômetros do objeto, e aqui a gente está falando ainda com esse mesmo propósito de evitar a possível colisão, ela já identifica a existência da baleia e permite que você faça qualquer alteração de rota. Então você consegue, com dois quilômetros de antecedência, segurar essa embarcação, reduzir a sua velocidade e poder mudar o curso para evitar que essa colisão aconteça. Os esforços são para salvar animais incríveis e importantíssimos para a saúde do planeta. São animais que precisam de muito carbono para formar o corpo e mantêm esse carbono no corpo durante muito tempo. Então isso ajuda a diminuir o CO2 na atmosfera, que causa o efeito estufa. Além disso, como elas vão se alimentar no fundo e depois vêm para a superfície respirar e defetam na superfície, elas acabam tendo um papel de adubar as águas marinhas. Então o cocô da baleia produz uma grande quantidade de nutrientes que vai servir de alimento para as águas e aí as águas vão jogar oxigênio na atmosfera e retirar CO2. Então elas ajudam no equilíbrio do clima do planeta.